Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de hidratação caseira Mas antes de começar a falar sobre a receitinha, eu quero falar pra vocês que eu troquei o nome do meu canal Como vocês podem ver aí, né? Agora o nome do meu canal é Diários, beleza? Antes de eu fazer o canal, eu já queria colocar um nome diferente, que não fosse o meu próprio nome Porém, eu não tinha tido nenhuma ideia legal Aí eu resolvi fazer assim mesmo com o meu nome, como era antes, Alana Campos E um belo dia eu tava mexendo no meu celular e aí veio na minha cabeça a ideia Esse nome, Diários de Beleza, na minha cabeça E eu falei assim, é esse? Esse vai ser o nome do meu canal E aí eu troquei agora, eu pensei um pouquinho antes, né? Agora eu me decidi que esse vai ser o nome do meu canal Então agora o nome desse canal não é mais Alana Campos É Diários de Beleza, feito por mim, por Alana Campos E também eu quero avisar pro pessoal que não sabe que eu criei uma nova conta no Instagram, tá? Eu ainda tenho minha outra conta, eu não desativei ela, eu não perdi senha nem nada Eu que quis criar uma nova conta e por quê? O meu antigo perfil estava sendo muito boicotado, digamos assim Por conta que em 2019, lá no comecinho do ano, meu perfil deu um boom assim Eu comecei a ganhar um monte de seguidores Porém, eu não tinha muita coisa pra postar, eu não sabia o que postar E aí eu fiquei aí uns dois meses a três meses sem postar nada, nada mesmo Nem postar story, nem postar nada no feed E isso foi fazendo com que o Instagram parasse de entregar as coisas que eu postasse Depois que eu voltei a ser ativa, que eu comecei a aprender a postar, a tirar foto pra postar, a fazer story Ele não estava entregando as coisas que eu postava E a cada dia que passava isso ia diminuindo Até que chegou um ponto que, pra mim, eu falei assim Acho que vai ser melhor eu criar um perfil novo Então eu comecei um perfil novo do zero Eu ainda não sei se eu vou desativar o outro perfil Por enquanto eu estou com os dois Porque uma menina me respondeu uma mensagem lá no meu Instagram Falando que não era pra eu desativar Que ela ia me ensinar uma forma de tentar recuperar o perfil E aí eu estou fazendo o que ela me ensinou Então por enquanto eu estou com os dois Porém, eu estou usando somente o novo Eu só estou postando coisas no meu Instagram novo Que eu mudei também o nome Agora é Diário de Beleza Beleza com dois E De Bele-e-za Fica complicado, mas eu vou deixar escrito aqui na tela E também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra caso vocês queiram me seguir Porque eu ainda não sei se eu vou continuar com outro perfil Ou se eu vou ficar com esse novo E aí vamos ver no que vai dar E é isso, gente Desculpa aí a falação do começo do vídeo Eu precisava falar Mas agora eu vou mostrar pra vocês O que realmente interessa Que é a receita Pra fazer essa receitinha de hoje Vocês vão precisar de apenas um ingrediente Que é o suco da cenoura E é claro, de um creme base Da sua preferência Uma quantidade que seja suficiente Pro tamanho do seu cabelo Essa hidratação com cenoura é maravilhosa Pro cabelo Porque a cenoura tem muitos minerais Como o potássio, o sódio O fósforo, o cálcio Também tem vitaminas A, C e E É muito bom pro cabelo Vocês vão ver Se vocês fizerem aí no cabelo de vocês Vocês vão ver que o cabelo de vocês Vai ficar extremamente brilhoso Vai ficar muito soltinho Maleável, vai ficar bem macio Vocês vão ver o resultado do meu cabelo aí No videozinho que eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês primeiro o passo a passo Bom gente, vocês vão precisar de um pedaço de cenoura Não precisa descascar Mas é importante que ela esteja bem limpinha E de um pouquinho de água Aí você vai botar a cenoura cortada no liquidificador E vai bater com a água E depois você vai coar Pra tirar a cenoura E ficar só o suco O suco ele fica assim Pode ser que o seu fique mais claro Ou mais escuro Aí você vai pegar um creme base Da sua preferência Só que eu indico que se você tiver Você usa um creme que seja um pouco mais grosso Porque como você vai botar um líquido A máscara vai acabar ficando mais molinha Aí se você usar uma máscara mole Ela vai ficar ainda mais líquida Mas se você não tiver, não tem problema Você usa o creme que você tiver É importante que você faça Você vai botar uma quantidade que seja suficiente Pro tamanho do seu cabelo, tá? Aí depois você vai adicionar o suco da cenoura Você vai colocar 4 colheres de suco Mas se você usar uma colher que seja maior Aquelas colheres de sopa Aí você coloca só 2 colheres Eu coloquei 4 porque a minha colher era pequena E aí você vai misturar tudo Até que fique homogêneo E vai aplicar no seu cabelo Enluvando mecha por mecha, tá? Mas antes de você aplicar Você tem que lavar o seu cabelo com shampoo Pra preparar os fios Pra receber a receitinha Aí você vai aplicando mechinha por mechinha Pra garantir que pegou aí todos os fios E aí eu tô passando o cabelo aí no pote Que é pra garantir que Não vai desperdiçar nada Depois você prende o seu cabelo aí Bota uma touca Eu seco sem minha touca Mas aí eu prendo e deixo agindo E vai deixar de ir por 20 minutinhos Depois é só você finalizar como de costume E esse é o resultado O cabelo ficou perfeito Extremamente brilhoso O cabelo fica muito bonito Faz aí na sua casa Que vocês vão amar Bom gente, vocês viram aí Como é fácil fazer essa receitinha, né? E o resultado incrível Que dá pro cabelo E ó, se vocês fizerem essa receitinha Aí na casa de vocês É importante que você faça em pouca quantidade, tá? Porque não pode guardar sobra Pra fazer outro dia O que sobrar você tem que descartar Ou você pode beber Ou fazer pra outra pessoa A quantidade que eu fiz, ó Inclusive ainda sobrou aqui Eu vou ver o que eu vou fazer com ela Mas eu não posso guardar pra outro dia, tá? Eu vou dar um jeito de usar ela ainda hoje Em alguma coisa aí É... Você pode beber Você pode fazer outra Dá pra outra pessoa usar Ou você pode passar num rosto Sei lá E essa receita serve pra todo tipo de cabelo, tá? Exceto para as loiras, platinadas Por quê? Como a cenoura é laranja, né? O suco fica com essa pigmentação assim bem escura E quando você bota na máscara A máscara de branca vai ficar alaranjada também É... E se você que é loira, platinada Tiver com seu cabelo poroso Vai manchar seu cabelo Você pode ficar com o cabelo laranja Então se você quiser muito usar Você pode fazer um teste de mecha Pega uma mecha aqui de trás da Nunca, ó Faz um pouquinho da receitinha Só pra você testar E se você ver que seu cabelo lá atrás Não ficou manchado E você quiser aplicar no seu cabelo todo Aí é da sua preferência Eu não indico pra loiras não Por conta disso Porque você pode estar com o seu cabelo poroso E manchar seu cabelo Bom, gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Ó, se você fizer essa receitinha aí no seu cabelo E quiser tirar uma foto bem bonita aí do seu cabelo E postar lá no Instagram Eu vou curtir, comentar e repostar lá no meu stories, tá? Mas não se esquece de me marcar Porque senão eu não consigo repostar lá no meu stories Não se esquece de deixar o like no vídeo pra me ajudar Eu sempre peço isso pra vocês porque é muito importante, né? Eu sempre falo isso Então deixa o like aí pra ajudar a coleguinha aqui Que dessa forma vocês me ajudam a divulgar o vídeo e o canal para outras pessoas E comenta aqui embaixo o que você achou do novo nome do canal aí Que eu escolhi, Diário de Beleza Se você gostou ou se você acha que era melhor eu ter continuado com o meu próprio nome Alô da Campos Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam A opinião de vocês E comenta aqui embaixo também o que você achou da receitinha Se você vai fazer Ah, e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Que é pra você não perder nenhum vídeo Nenhuma dica que eu postar aqui Porque eu garanto que se você fizer as receitinhas Diquinhas que eu postar aqui no canal direitinho Vocês vão ficar com o cabelo bem bonito também E esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até o próximo Tchau